Olá, muito boa noite pra você. Tá chegando mais uma edição do Esporte Record News. E a gente começa em clima de libertadores, porque daqui a pouquinho a bola rola para o duelo de atléticos. E o mineiro precisa de um bom resultado contra o paranaense para seguir vivo na disputa.